Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula dessa peça que eu confeccionei com o fio Glamour da Círculo. Eu fiz esse modelo há uns anos atrás, foi uma das primeiras peças de moda que eu fiz, porém eu não fiz videoaula. E recentemente eu trouxe a primeira peça pro meu Instagram e muitas pessoas me pediram a receita, pediram pra eu fazer a videoaula dela. Então, eu decidi fazer. É uma modelagem super simples, super básica, com gola canoa. E eu vou mostrar então agora pra vocês como é que a gente vai fazer a nossa blusa, ok? E se você ainda não me segue no Instagram, o endereço é esse que tá aparecendo aí embaixo do seu vídeo. E se você quiser ver outros modelos de blusa que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela. Então, vamos lá, vamos começar! E pra esse trabalho eu vou utilizar o fio Glamour da Círculo. Acompanhe aí na lateral da sua tela a tabela com a lista de material completa. O fio Glamour é um fio que mistura viscose e algodão. E eu vou utilizar aqui a cor 6313, que é esse roxo que eu particularmente achei lindo. Mas eu vou iniciar o nosso tutorial com uma cor mais clara de Glamour, pra facilitar a visualização dos pontos, tá? Já que esse tom aqui, ele é um pouquinho mais escuro, pode ser que alguém tenha dificuldade de entender. Então, pra esse início de vídeo, eu vou iniciar com uma cor mais clara, depois a gente vai pra peça original, que é a peça que a gente tá fazendo, tá? Eu vou usar agulha de 3 milímetros e vamos começar. Nós vamos iniciar esse trabalho, pessoal, fazendo um cordão com correntes múltiplas de 10. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar de 10 em 10 correntes, até a gente atingir a medida que a gente precisa pra iniciar a nossa peça. E que medida é essa? A tabela que tá aparecendo na sua tela, mostra em centímetros o tamanho da medida de ombro a ombro, para o tamanho P, M, G e GG, tá? Quando você tiver atingido o cordão de correntes múltiplo de 10, que você precisa pra iniciar a sua peça, você vai adicionar ao total mais duas correntes, tá? Uma, duas. E só assim a gente passa pra primeira carreira. E a nossa primeira carreira vai ser só de pontos baixos. Você vai pular a primeira correntinha, e a partir da segunda correntinha, você começa a fazer ponto baixo. Um ponto baixo pra cada correntinha. Pessoal, conte quantos pontos baixos vocês estão fazendo, tá? Porque vocês irão precisar desse total mais à frente do seu trabalho. Então, vocês vão contando quantos pontos baixos vocês estão fazendo. Anotem aí, num cantinho de um papel. E daqui a pouco eu vou pedir esse total pra vocês. Enquanto isso, a gente dá continuidade, e a gente vai fazer aqui ponto baixo pra cada corrente, até a gente chegar no fim da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no finzinho da carreira, vou aqui fazer o último ponto baixo, olhem só. E a gente tem aqui a primeira carreira só de pontos baixos. Vou fazer uma correntinha pra subir e virar o trabalho, e vou fazer a segunda carreira novamente só de pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo da base e até o último, tá, pessoal? Então, até o fim da carreira, nosso trabalho vai estar dessa forma. Olhem só como ficou aqui a nossa barra de pontos baixos. A partir de agora, a gente vai começar a fazer o ponto, o ponto padrão da nossa peça, tá? Então, nós vamos pra primeira carreira do ponto padrão da nossa peça. Sempre que eu falar primeira carreira, eu estou me referindo a essa que a gente vai fazer agora. Vamos fazer uma correntinha pra subir, vamos virar o trabalho. E no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos pro segundo ponto e vamos fazer outro ponto baixo. Assim, a gente inicia a carreira com dois pontos baixos. Vamos fazer duas correntes, uma, duas, pular três pontos da base, um, dois, três. E no quarto ponto, a gente vai fazer um V da seguinte forma. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Vamos fazer duas correntes, pular três pontos da base e no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. A partir de agora, olha só como ficou o nosso motivo. Esse aqui é o nosso motivo, tá, pessoal? A partir de agora, a gente começa a repetir. Então, nós vamos repetir esses dois pontos baixos iniciais. Um, dois. Observe que a gente vai ficar com três pontos baixos seguidos, tá? Esses últimos dois já é o início da repetição. Vamos fazer três, duas correntes, perdão, duas correntes. Vamos pular três pontos da base e no quarto ponto, a gente faz um V. Um ponto alto, duas correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. Pula três pontos da base e no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo pra encerrar esse motivo. E mais dois pontos baixos, que já é o início da repetição. Totalizando assim, três pontos baixos. Um pra cada ponto, tá, pessoal? Duas correntes, pula três pontos da base e no quarto ponto, a gente faz um V. Como a nossa amostra ficou aqui pequenininha, então, eu vou até o final com vocês, tá? Como a minha amostra tá bem pequenininha. Duas correntes, pula três pontos da base e aqui eu cheguei no finalzinho da minha carreira. E eu encerro a carreira da mesma maneira que eu comecei. Eu comecei com dois pontos baixos, então, eu vou encerrar também com dois pontos baixos. Deu certinho aqui, ó. Pulo três pontos, no quarto eu faço um ponto baixo e aqui no quinto, outro ponto baixo. E assim a gente encerra a primeira carreira do nosso trabalho. Vamos agora pra segunda carreira. Vamos fazer uma correntinha pra subir novamente. Virar o trabalho. E sobre esse primeiro ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Olha só. Vamos fazer duas correntes novamente. Uma, duas. E dentro do V, nós vamos fazer um leque com sete pontos altos. Um. Dois. Sete. Sete pontos altos. Vamos fazer duas correntes. E aqui onde eu tenho três pontos baixos, eu venho no ponto baixo do meio, ou seja, no segundo, e faço outro ponto baixo. Vamos repetir aqui duas correntes. E dentro do V, eu repito sete pontos altos. Sete. Faço duas correntes. No ponto baixo do meio, daquele agrupado de três, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. E repito aqui sete pontos altos dentro do V. E você vai fazendo isso até o fim da sua carreira. Sete. Duas correntes. Aqui eu vou pular o primeiro ponto baixo. E no último, eu vou fazer um ponto baixo. Encerrando assim a segunda carreira. Olha só. Como vai ficar a segunda carreira. Vamos agora pra terceira carreira do nosso trabalho. Vamos fazer aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. E mais uma corrente de separação. Ou seja, nós vamos iniciar a carreira com quatro correntes. Vamos virar o trabalho. E sobre o primeiro ponto alto daquele grupo de sete, você vai fazer um ponto alto. Sobre o segundo ponto alto, você vai fazer um meio ponto alto. Sobre o terceiro, você vai fazer um ponto baixo. Sobre o quarto, você vai repetir o ponto baixo. Sobre o quinto, você vai fazer o terceiro ponto baixo. Olha só. Ficamos aqui com três pontos baixos seguidos. No terceiro, no quarto e no quinto ponto alto. Aqui, no sexto ponto alto, a gente vai fazer um meio ponto alto. E no sétimo, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Essa é a nossa sequência que a gente vai trabalhar toda vez que a gente chegar nesse leque de sete pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto, um meio ponto alto, três pontos baixos, um meio ponto alto e um ponto alto. Vamos fazer duas correntes. E vamos pro próximo leque repetir essa sequência, olhem só. Um ponto alto, no ponto seguinte, um meio ponto alto, no ponto seguinte, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, no ponto seguinte, um meio ponto alto e no ponto seguinte, um ponto alto. Olhem só, duas correntes, e vamos fazer mais uma vez. Um ponto alto no primeiro ponto alto da base, no ponto alto seguinte a gente faz um meio ponto alto, aí a gente faz três pontos baixos seguidos, um pra cada ponto. Um, dois, três. No ponto seguinte a gente faz um meio ponto alto, e no último a gente faz um ponto alto. Vamos encerrar a carreira da mesma maneira que a gente começou. Uma correntinha, e lá naquele ponto baixo da base nós vamos fazer um ponto alto. Encerrando assim a nossa terceira carreira. Vamos agora pra quarta carreira. Vamos fazer aqui novamente quatro correntes, três que equivalem a um ponto alto, e uma que é uma corrente de separação. Vamos virar o trabalho, e dessa vez nós vamos fazer um ponto alto no mesmo ponto onde a gente subiu com as três correntes. Olhem só, bem na base a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer duas correntes, uma, duas. E aqui nessa sequência de pontos que a gente fez na carreira anterior, a gente vem pro primeiro ponto baixo, e faz sobre ele um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo. A gente fez na sequência três pontos baixos seguidos, então a gente vai fazer sobre ele três pontos baixos, tá? A gente veio no primeiro ponto baixo, fez um ponto baixo, no segundo mais um ponto baixo, no terceiro mais um ponto baixo. Duas correntes. Nesse espaço aqui de duas correntes, você vai fazer um V com um ponto alto, duas correntes de separação, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes, e vamos repetir essa sequência que a gente fez ainda agora, olhem só. Aqui a gente tem um ponto alto, aqui um meio ponto alto, e aqui a gente começa com os pontos baixos. Primeiro ponto baixo, aí vai pro ponto seguinte, fazer o segundo ponto baixo, aí vai pro ponto seguinte, fazer o terceiro ponto baixo. São pontos baixos sobre pontos baixos, tá? Três correntes, e aqui, nas duas correntes de separação da base, a gente repete o V com um ponto alto, duas correntes de separação, e mais um ponto alto. Duas correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. Um, dois, três. Duas correntes. Aqui, pessoal, a gente tem as quatro correntes que a gente iniciou a carreira anterior. A gente vai pular a primeira corrente, contando de cima pra baixo, e na segunda corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, e na mesma correntinha da base, a gente faz outro ponto alto. Encerrando a carreira da mesma maneira que a gente começou. Vamos fazer aqui três correntes pra subir, três. Vamos virar o trabalho. Nesse pequeno espaço aqui, nós vamos fazer mais três pontos altos, totalizando quatro pontos altos. Esse agrupado de pontos altos que a gente tá fazendo aqui no começo, olhem só. É como se fosse a metade desse agrupado aqui de sete, que a gente faz sobre o V. Aqui embaixo, a gente tem a metade de um V. A gente tá fazendo a metade do leque. Então, aqui, essa aqui é a metade do leque, e essa aqui é a metade do V. Ou seja, a gente tá repetindo esse trecho aqui, tá? Vou fazer aqui duas correntes. No ponto baixo do meio, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. E aqui no V, eu faço sete pontos altos, da maneira que você já fez. E você segue assim até o fim da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olhem só. Venho aqui pra aquela metade do leque que a gente encerra a carreira anterior. E dentro dela, eu vou fazer três pontos altos. Um. Perdão. Dois. Três. Aí, eu venho aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Uma, duas, três. E nessa terceira, eu vou fazer mais um ponto alto. Encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei, ok? Vamos fazer aqui uma correntinha pra subir. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto. Um ponto baixo sobre o segundo ponto alto. Um meio ponto alto sobre o terceiro ponto alto. E um ponto alto sobre o quarto ponto alto. Esse detalhe que a gente fez aqui, é a mesma sequência de pontos que a gente usa sobre o grupo de sete. Lógico que como aqui o grupo de sete tá pela metade, então aqui também vai ficar pela metade, tá? Mas é a mesma coisa. Então, agora a gente faz duas correntes. E você vem aqui pro grupo de sete. E você vem aqui pro grupo de sete que está completo e repete a mesma sequência. Lembrando, um ponto alto. Um meio ponto alto. Três pontos baixos seguidos. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes de separação. E assim a gente segue até o fim da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Aqui eu tenho aqueles quatro pontos altos que eu encerro a carreira anterior. Venho pro primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, faço um meio ponto alto. No terceiro, faço um ponto baixo. E no quarto, mais um ponto baixo. Eu estou encerrando aqui a sexta carreira. Pessoal, a partir da sétima carreira, o que a gente vai fazer é repetir todo esse trecho que a gente já fez, tá? A nossa sétima carreira, ela é igual à primeira. Que é essa que a gente faz os Vs, tá? Exatamente igual à mesma coisa. Começa e termina do mesmo jeito, tá? A oitava é igual à segunda. A nona é igual à terceira. E assim a gente vai, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa sétima carreira, pra vocês verem como é exatamente igual à primeira, tá? Aí, a partir daí, é só você repetir. Bia, eu não lembro, não consigo recordar o que foi que eu fiz. Pessoal, muito simples. Volta o vídeo, tá? Volta o vídeo até o início. E assiste tudo de novo, fazendo as carreiras que você tem pra fazer. Repetindo, repetindo, até você conseguir decorar a sequência, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha pra subir. Você deve lembrar que a primeira carreira, a gente iniciou com dois pontos baixos, certo? Então, eu fiz aqui uma correntinha pra subir. Virei o trabalho, vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui o segundo ponto baixo. Aí, depois dos pontos baixos, eu faço duas correntes e o V. Então, eu vou fazer duas correntes. E o V que vai ficar aqui, nesse espaço de duas correntes da base. Exatamente a mesma coisa. Olhem só. Iniciei do mesmo jeito, tá? Até na mesma direção. Então, pessoal, olhem só. É isso aí. Repetindo agora o que a gente já fez. E você vai fazer isso até você ter a altura da sua cava. Medindo do ombro até o tamanho que vocês acham que é conveniente pra abertura da sua cava, tá? Pessoal, na tabela que está aparecendo. Eu dou a minha sugestão de altura para os tamanhos P, M, G e GG. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês a minha peça original com a cor que eu escolhi pra essa videoaula. Já com essa parte da cava pronta pra gente poder fazer a próxima etapa. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui a minha peça já mais alongada. Aqui eu iniciei a nossa barra de pontos baixos e fui tecendo até que aqui tivesse a altura ideal pra minha cava. Eu arrematei o fio e agora nós vamos voltar pra cá, pra essa barra de pontos baixos, porque nós vamos iniciar agora a outra parte da nossa peça, tá? Nós já fizemos aqui a altura da cava e agora a gente vai fazer a outra parte pra que quando a gente tiver as duas partes iguais, a gente feche e trabalhe de forma circular. Vou virar aqui o trabalho. E antes da gente passar pra próxima etapa, o primeiro trabalho que a gente precisa fazer é definir o espaço em que a gente vai fechar no ombro, tá? Lembrando que aqui é a parte de cima do trabalho. Aqui a gente vai fazer o nosso decote. E a modelagem da nossa blusa é um decote de gola canoa. Que é aquela gola bem aberta, que não chega a ser uma ciganinha, tá? Mas ela é aberta a ponto de muitas vezes um dos ombros ficarem do lado de fora. Mas, Bia, eu não quero o meu decote tão aberto, não tem problema nenhum. O que vai definir o tamanho da sua gola é o espaço que você fecha no ombro. Quanto mais você fechar o ombro, menor fica o seu decote. Você só precisa usar o bom senso pra você não fechar demais ao ponto da sua cabeça não passar, tá bom, pessoal? É só isso. Como eu quero seguir a mesma modelagem da primeira blusa que eu fiz, postei nas redes sociais, Então, eu vou seguir a ideia de uma gola canoa deixando o decote bem aberto. Eu venho aqui com o marcador de plástico e vou colocar esse marcador em qualquer um dos pontos aqui marcando o espaço que eu acho o suficiente pra poder fechar o ombro, tá? Mais ou menos aqui eu acho que é o suficiente. Olhem só. Uns dois dedinhos. Você não precisa seguir a mesma medida que eu estou seguindo, tá? Faça a sua, certo? Eu vou contar aqui, o meu fio é um pouco escuro, dificulta um pouco a contagem. Eu vou contar aqui quantos pontos tem desde esse ponto onde eu coloquei o marcador até o primeiro pontinho aqui. Aqui a gente tá, pessoal, nas correntinhas iniciais. Então, são as correntinhas iniciais que você irá contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Ou seja, de fora pra dentro eu coloquei o marcador na oitava correntinha. Agora, eu venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu joguei o marcador, mas agora do outro lado eu preciso fazer exatamente igual. Então, eu venho aqui de fora pra dentro e conto oito correntinhas também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olhem só. Venho aqui com o outro marcador e coloco na oitava correntinha. É fundamental que esse ombro tenha o mesmo tamanho, tá, pessoal? Certo. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou voltar com o fio pro trabalho. Então, eu venho aqui, pessoal, olhem só. No início do trabalho e vou prender o fio novamente na primeira correntinha. Prender o fio aqui na correntinha. Vou fazer uma correntinha pra subir. Ai, enrolei, peraí. E vou fazendo esse mesmo ponto, um ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo até eu chegar lá onde eu coloquei o marcador. Se eu coloquei o marcador na oitava correntinha, então, eu vou ter oito pontos baixos. Aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Deixa eu fazer aqui esse oitavo novamente. Oitavo. Deu certinho, pessoal. Olhem só. Oito pontos baixos. Agora, eu preciso fazer o cordão de correntes que me coloque do outro lado, no outro marcador. E quantas correntes você vai fazer pra passar de um lado pro outro? Você deve lembrar que no começo desse vídeo eu falei pra vocês o seguinte. Contem quantos pontos baixos vocês estão fazendo na primeira carreira e anotem o valor. Porque vocês vão precisar desse valor futuramente. Pois é, nós vamos precisar desse valor agora. Eu vou mostrar pra vocês os meus cálculos e vocês vão fazer os cálculos de vocês com o número de vocês, tá? Primeiramente, vocês vão precisar somar os pontos que você escolheu pra fechar dos dois ombros, tá? Eu, no meu caso, eu tenho oito aqui, oito aqui. Oito mais oito, dezesseis, tá? Vocês contem aí quantos pontos vocês vão fechar dos dois lados somados. No meu, oito mais oito, dezesseis. A quantidade de pontos baixos que eu fiz foi de oitenta e um. Então, vocês vão pegar o total de pontos baixos que você fez e vai subtrair desse valor a soma dos dois ombros. No meu caso, dezesseis. O valor que você encontrou é a quantidade de correntes que você vai precisar fazer. No meu caso, sessenta e cinco correntes. Simples assim, tá bom? Cálculo super simples. Pegue a quantidade de pontos baixos que você fez na primeira carreira e subtraia desse total a soma de um ombro e do outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas sessenta e cinco correntes. Uma, duas, três. Depois que você fizer a quantidade de correntes que você encontrou na subtração do seu cálculo, você vai lá pro outro marcador e vai fazer no ponto onde tá o marcador o primeiro ponto baixo. E você vai seguir até o fim da carreira fazendo ponto baixo. Se aqui na base a gente tem oito correntinhas, então, novamente, a gente vai ter oito pontos baixos, ok, pessoal? E essa aqui é a nossa base pra próxima etapa do nosso trabalho. O que a gente vai fazer agora? Olhem só, pessoal. Esse aqui é o espaço do pescoço, esse aqui são os dois ombrinhos fechados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, sobre essa base, repetir tudo que a gente fez aqui na primeira etapa. Nós vamos fazer uma segunda etapa repetindo exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui desde o começo. E como nós começamos? Nós começamos fazendo duas carreiras de pontos baixos. Fizemos uma carreira de ponto baixo, depois voltamos fazendo outra carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma correntinha pra subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer pontos baixos. Aqui no ombro, a gente tem ponto baixo na base. Então, a gente vai fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo. Olhem só. Porém, quando a gente chegar na correntinha que marca o nosso decote, nós também vamos fazer pontos baixos. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo pra cada correntinha. Essa aqui é a primeira carreira de pontos baixos. Nós vamos fazer isso aqui até o final. Quando chegar lá no final, você vai voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar no final dessa próxima carreira, você começa a fazer novamente esses pontos que a gente fez aqui. Não lembra como fazer? Não lembra como iniciar? Não lembra a quantidade de pontos? Muito simples. Volte o vídeo até o início, tá? Onde a gente faz essas duas carreiras de pontos baixos. Volte o vídeo até o início. E faça essa segunda etapa exatamente igual ao que eu ensino na primeira etapa, tá, pessoal? Exatamente igual. E por quantas carreiras vocês vão fazer esse trabalho? Vocês vão fazer esse trabalho até vocês terem a mesma quantidade de carreira que você fez aqui na frente. Ok, pessoal? Simples assim. Vocês vão fazer uma próxima etapa exatamente igual a essa. É só voltar o vídeo, assistir tudo de novo e fazer tudo de novo. Quando você tiver as duas partes iguais, o seu trabalho vai estar dessa forma. Pronto, pessoal. Olhem só como está o nosso trabalho. Agora que a gente tá com as duas partes iguais e aqui o decote já definido. Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pra mais uma etapa. E essa próxima etapa, nós vamos fechar o nosso trabalho e começar a tecer de forma circular, pegando as duas partes ao mesmo tempo. Nós vamos fechar aqui pra definir aqui a cava do braço. E agora que a gente já tá com o decote definido também, ok? Pra isso, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui onde a gente parou, você volta aí onde você parou e você vai fazer mais uma carreira, ok? Aqui onde você não arrematou ainda o fio, você vai fazer mais uma carreira. Quando você chegar bem aqui no fim dessa carreira, a gente volta. Pronto, cheguei aqui no final. Pessoal, observe que a minha carreira, a carreira que eu tô trabalhando agora, é aquela em que eu faço os vês e que eu termino a carreira com dois pontos baixos. A sua carreira pode ser diferente da minha, não tem problema nenhum, tá? Porém, se for diferente da minha, você vai precisar ter um pouco de, como eu posso dizer, de estratégia na hora de unir essas duas partes, tá? Olhem só, aqui eu venho fazer os dois pontos baixos finais dessa carreira. E sem separação, eu vou pra outra parte, aquela primeira parte que a gente fez juntos. E eu vou continuar, olhem só que essa nova parte aqui, ela é igual a base que a gente fez aqui. Então, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. E a gente começa essa carreira com dois pontos baixos também. Um, dois. Aqui a gente faz duas correntes e eu volto a fazer o V e dou continuidade ao trabalho. Mas, como eu tô dizendo, pode ser que a carreira que você esteja trabalhando agora, seja diferente da minha. Você não precisa igualar a minha, tá? Pode ser que pra você igualar a minha, você tenha que fazer muitas carreiras e deixar a sua cava muito grande. Pode não ser viável, tá? Então, pessoal, o que você vai entender é o seguinte, que nessa união aqui, olhem só. Aqui a gente tem os nossos motivos, que são aqueles lequezinhos que tem a sequência de pontos sobre eles. Aqui, na união das duas partes, vai surgir um outro motivo, ok? Um outro motivo. Aquele motivo que aparece de vez em quando pela metade aqui, como você pode ver, ele vai se unir agora. Ele vai ficar inteiro. Aqui, por exemplo, eu fiz dois pontos baixos de um lado, dois pontos baixos do outro. Só que, no nosso trabalho, são três pontos baixos e não quatro. Tudo bem, eu fiz quatro pontos baixos aqui, mas na próxima carreira eu vou corrigir isso, não tem problema nenhum, tá? Pra deixar o trabalho todo igual. Então, você vai precisar usar a intuição pra poder fazer essa união. Lembrando que o que você vai fazer nesse canto é unir as duas partes, tá? Pra você ter aqui um novo motivo. Então, eu vou dar continuidade... A essa carreira, até eu chegar no final dela, ok? Pra gente poder unir do outro lado também. Vamos lá. Cheguei aqui no final da outra carreira. Venho aqui fazer os dois pontos baixos. Olha só. Agora, eu pego a outra ponta, cuidado pra não enrolar. Olha só. Essa aqui é a parte que já tá fechada. Agora, eu venho naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra subir a carreira, a parte que tá do outro lado. E nesse primeiro ponto baixo, eu fecho a carreira e fecho também o nosso trabalho em círculo. Olhem só. Pronto. Agora, a gente vai trabalhar, pessoal, fazendo carreira por carreira, apenas de forma circular. Como eu disse pra vocês, aqui eu tenho quatro pontos baixos, mas são três. Mas nessa carreira, eu vou corrigir. Eu já vou corrigir fazendo o seguinte. Vou fazer uma correntinha pra subir. Vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Porque agora, nessa carreira, sobre os três pontos baixos, eu tenho um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes, e volto aqui fazendo os sete pontos altos dentro do vez. Ou seja, meu trabalho vai seguir normalmente, tá, pessoal? Você só precisa ter um pouco, como eu posso dizer, de visão de como vocês vão fechar essas carreiras. Pra poder seu trabalho dar certo. Não tem segredo, não tem dificuldade, tá? Apenas que se aparecer um elemento a mais, como o meu aparecer um ponto baixo a mais nessa divisão, você dá um jeitinho de corrigir e pronto, acabou. Então, aqui eu vou fazer as três correntes e vou seguir o nosso trabalho. Quando eu chegar ali na primeira união, onde eu passo de uma manga pra outra, bem embaixo da manga, eu volto pra mostrar mais uma vez a minha correção, tá? Vamos lá. Cheguei aqui, bem próximo da nossa união, vou fazer duas correntes e vou fazer um ponto baixo aqui, bem no pontinho que passa pra união. Faço duas correntes e sigo o trabalho simples assim. Vou seguir aqui até o fim da carreira, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo, encerrando a nossa carreira. No meu caso, a minha próxima carreira é essa em que eu passo de um leque pro outro com duas correntinhas. E essas duas correntinhas ficam justamente aqui em cima desse ponto baixo que eu acabei de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar aqui no primeiro ponto alto do leque. E nesse primeiro ponto alto do leque, eu vou fazer aquela sequência de um ponto alto, que eu fiz com três correntes pra subir. Um meio ponto alto. Três pontos baixos seguidos. Dois, três, um meio ponto alto e um ponto alto. E assim, eu sigo a sequência. Duas correntes, passo pro próximo leque e faço a mesma coisa. Como eu já disse, o seu trabalho pode estar diferente do meu. A sua carreira pode estar diferente do meu. E uma coisa é fato, pessoal. Pra você fechar essas carreiras e dar continuidade ao seu trabalho, você vai precisar observar, tá? Observar a melhor maneira de fechar a carreira e dar continuidade como você vai fazer pra subir pra próxima carreira, tá? Porque a sua carreira pode fechar de várias formas se o seu trabalho estiver diferente do meu. Então, nem adianta eu ficar mostrando aqui como eu vou fechar o meu, porque assim eu vou, por exemplo, eu posso ajudar algumas pessoas, mas eu não vou ajudar outras que tiveram a carreira igual a minha. Então, eu vou deixar esse desafio pra todas vocês, tá? De vocês darem continuidade ao trabalho de vocês, sozinha. Observando o seu trabalho, usando da intuição, pra vocês verem como vai ser a melhor maneira de você começar a próxima carreira. Observe que essa que eu encerrei agora, a melhor maneira foi eu caminhar com ponto baixíssimo, até eu chegar no primeiro ponto alto desse grupo aqui, desse agrupado de sete pontos altos. Essa foi a melhor maneira. Você precisa descobrir a sua maneira de fechar as suas carreiras, tá, pessoal? Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai seguir fazendo esse trabalho, carreira por carreira, até você atingir a medida que você quer pra sua peça. Eu tô disponibilizando aí uma tabela. Essa tabela, ela é referente à altura do ombro até a parte de baixo, para o tamanho P, M, G e G, mas é só uma questão de tabela padrão, tá, pessoal? Quem define o tamanho é você, ok? Então, nós vamos fazer aqui carreira por carreira, e a gente volta pra fazer os detalhes finais da nossa peça. Pronto, pessoal. Olhem só como tá aqui a nossa peça já mais adiantada, olhem só. Aqui eu já cheguei no tamanho que eu quero, e a última carreira que você precisa fazer do seu trabalho, antes da gente passar pro acabamento da barra, é essa carreira onde a gente faz aquelas sequências de ponto alto, meio ponto alto, três pontos baixos, um meio ponto alto e um ponto alto, tá? Por quê? Porque essa sequência, essa carreira, ela deixa o trabalho reto aqui em cima. Ela é a única carreira dessas, que a gente usa nessa peça, que deixa o trabalho reto aqui em cima. Então, você precisa parar em cima dela, tá? Pra facilitar o seu acabamento. E o nosso acabamento, pessoal, vai ser bem simples. Nós vamos fazer duas carreiras de pontos baixos apenas. Então, eu venho aqui, onde eu encerrei a carreira, vou fazer uma correntinha pra subir e um ponto baixo sobre o ponto alto. Vou pro meio ponto alto e vou fazer um ponto baixo sobre ele. Vou pros três pontos baixos seguidos e vou fazer um ponto baixo pra cada um deles. Novamente, eu tenho na frente um meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Um ponto alto, um ponto baixo. Duas correntes, dois pontos baixos. Um pra cada corrente. Aí, novamente, eu faço ponto baixo sobre ponto alto, ponto baixo sobre meio ponto alto, ponto baixo sobre ponto baixo, perdão. E assim, eu sigo até o fim da carreira, tá? Fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Quando eu encerrar essa primeira carreira, eu faço uma correntinha pra subir e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo até eu terminar a segunda carreira. Terminando a segunda carreira, a gente volta pra passar pro acabamento das mangas, ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. O nosso acabamento aqui embaixo já foi feito, duas carreiras de pontos baixos. E agora, a gente já vai fazer a manga. Observe que a gente aqui já fez de um lado, olhem só. E agora, a gente vai fazer do outro. E essa manga, pessoal, é muito simples. São só duas carreiras de pontos baixos. Simples assim. Eu venho aqui com o fio pra qualquer parte do trabalho. Geralmente, eu gosto de botar aqui na parte de baixo pra ficar escondido aqui o encerramento das carreiras. Eu vou prender o fio novamente na cava do braço. E eu vou fazer pontos baixos. Pessoal, quantos pontos baixos eu faço? O que eu preciso aqui saber é que eu preciso ter coerência no que eu tô fazendo. Se o espaço cabe dois pontos baixos, eu não posso botar três. E se o espaço cabe três pontos baixos, eu também não posso colocar dois. Por quê? Se eu coloco mais pontos baixos do que cabe, ele vai alargar. Se eu coloco menos do que cabe, ele vai encolher. Então, eu preciso ter um bom senso de colocar a quantidade de pontos baixos que couber no ponto. Ok, pessoal? Agora, também tem outro detalhe. Mas, também tem o detalhe que precisa ser observado, pessoal. Você faz um lado dessa forma, sendo coerente com a necessidade do ponto baixo. Porém, quando você for fazer do outro lado, você precisa manter a mesma quantidade de pontos. Ou uma quantidade muito aproximada. Porque se for ter uma diferença de pontos muito grande de um lado pro outro, essa diferença vai ficar visível aos olhos, tá bom? Então, eu tô aqui dando volta no trabalho, fazendo ponto baixo. Vou encerrar essa carreira. Quando eu encerrar essa carreira, eu faço uma correntinha pra subir. E faço ponto baixo sobre ponto baixo. Até encerrar essa segunda carreira. Eu vou fazer apenas duas carreiras de pontos baixos. Mas, se você quiser fazer mais, você pode fazer à vontade, tá bom? Depois que eu tiver com as duas carreiras de pontos baixos prontas, o seu trabalho vai estar dessa forma.